Construído na plataforma IMV, oitava geração, porte e grande, configuração SUV. Cinco anos de garantia, procedência e importado. Hoje eu vou estar apresentando a nova Toyota SW4 SRX 2.8 Turbo Diesel 2024. Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Igor do Canal Observei, estou aqui na concessionária Toyota Tay da cidade de Botucatu. E detalhes que a linha 2024, ela chega com novidades. Olha que frente bem agressiva, seu conjunto óptico todo em LED, todo em black piano, detalhes em cromado. O logo da Toyota, um translúcido, já vem com ACC, controle de velocidade adaptativo, já com câmera frontal, que é câmera 360 graus. Há sensor de estacionamento dianteiro e traseiro também, em relação ao ângulo de entrada, são 29 graus e vão livre ao solo, 27,9 centímetro. Bem alto. Que belíssimo SUV hein pessoal? Câmera 360 graus, top. Hoje esse SUV de porte grande, está saindo no valor de R$ 383 mil. Traseira, suas lanternas bipartidas em LED, luz de seta, luz de ré, tampa traseira com os detalhes em cromado, logo ao centro da Toyota, já com câmera de ré. Há sensor de estacionamento traseiro, Toyota, SW4, vários elementos SRX em cromado, há um aerofog com black light, antena de teto, desembaçador no vidro traseiro com limpador no vidro traseiro. E o step ele fica posicionado abaixo, nessa cor cinza granito. E agora vamos conhecer o que entrega debaixo desse capô. Esse é um motor de alimentação e injeção direta, 4 cilindros e linha, comando de válvula duplo no cabeçote, acionamento do comando corrente. Um motor 2.8 turbo compressor que gera 204 cv de potência, com torque de 50,9 kgfm. Em relação ao peso potência, 10,66 kgfm, seu 0 a 100 em 11,8 segundos e atingindo uma velocidade final de 180 km por hora. É um SUV que pesa 2.175 kgfm, atrelado com uma transmissão automática de 6 velocidades, acoprado com conversor de torque. Já vem com manta acústica e ainda a vareta. Seu comprimento 4,79 e entre-eixo de 2,74. Calçando essa belíssima roda de liga leve de aro 18, perfil 265-60. Pneus Bridgestone. Suspensão dianteira dependente braço sobreposto e traseiro eixo rígido. Freios disco ventilado tanto na dianteira e traseiro. O capa do retrovisor pintado da cor do veículo, indicador de seta, a câmera 360 graus, maçaneta em cromado com sistema que leve. Há friso na parte inferior da moldura, se estendendo todo o veículo. Há estribo para entrada ao veículo. Tanque de combustível capacidade de 80 litros. E há um rack de teto, uma barra longitudinal na cor cinza. Incende esse porta-mala. Porta-mala automatizado. São sete lugares. Dessa forma que está, fica na litragem de 500 litros de porta-mala, com cinco lugares. Se você descer a terceira fileira, ocupando os sete lugares, fica no espaço de 180 litros de capacidade. Olha aí, com bom acabamento. Alça de segurança para todos os ocupantes. Ar-condicionado, ele vem pelo teto. Luz ambiente em LED. Somente essa, o porta-mala com lâmpada halógena. Banco traseiro bipartido e rebatível. Com sistema top-tether. Acabamento excelente da Toyota. Ó, tampa do porta-mala. Legal, hein? Vamos conhecer agora a sua interna. Porta traseira, detalhe SW4. Detalhes em cinza. Maçaneta encromado. Arrevestimento em couro nessa parte. Apoio de braço em couro. Detalhe em break piano. Comando do vidro elétrico. Saída do alto-falante. Porta-copo, porta-objeto. Banco seu revestimento todo em couro. Com três encostos de cabeça. Cinto de três pontos. Luz em LED. A tomada 12 volts com porta-objeto. Porta-revista dos dois lados. O acabamento desse SUV excelente. Acabamento parte em prático e rígido. Detalhe em cinza. Maçaneta encromado. Parte de revestimento em couro. Apoio de braço. Comando dos vidros elétrico. Travamento e destravamento da porta. Comando do espelho elétrico. Rebatimento eletricamente do retrovisor. Porta-copo, porta-objeto. Saída do alto-falante. E o som é de qualidade. JBL. Banco do motorista. Regulagem elétrica. Tanto para frente. De altura. E aqui, de lombar. Olha que legal, hein, pessoal? Coluna de direção com ajuste de altura e profundidade. Direção hidráulica. Acendimento automático dos faróis. Porta-copo. Que você tem toda a parte de sensor de estacionamento. Comando de views. Câmera 360 graus. Abertura da tampa do porta-mala. Revestimento do volante em madeira. Na parte superior. Na lateral, em couro. Com os comandos multifuncional. Há controle automático de velocidade. Todos os requintes. Parte. Aqui, acabamento em couro. Os demais em plástico. São da JBL. A novidade que eu trago para vocês. A multimídia deu uma mudada. De 8 polegadas. Agora tem 9 polegadas. E espejamento com Apple CarPlay e Android Auto. Sem fio. Transmissão automática de 6 velocidades. Dois porta-copo. Ar-condicionado dual zone. Assistência em descida. Modo eco. Modo esporte. Normal. Controle de tração e estabilidade. Para fã todo em LED. Porta-óculos. Retrovisor interno fotocrômico. O requinte desse carro é excelente, pessoal. Fora que entrega sete airbags. Dois frontais. Dois laterais. Dois de cortina. E um de joelho para o motorista. Para sol. Com espelho. E a luz de cortesia com lâmpada loja. A multimídia ficou bem mais bonita. Na minha opinião. Da JBL. De 9 polegadas. Olha aí. Som da JBL. É outra qualidade. Com os airbags, comandos ao volante. Controle automático de velocidade. Pedal shift. Câmbio. De 6 velocidade. O requinte. Que é a parte de porta-luva. Climatizado. Toda novidade. Do som agora da JBL. De 9 polegadas. Entrega vários itens. De segurança nesse SUV. Alerta de colisão frontal. Alerta de tráfego cruzado. Assistente de partida em rampa. Ascensor tanto dianteiro e traseiro. De estacionamento. Alerta de ponto cego. Alerta de mudança de faixa. Frenagem automática de emergência. Evitualização de torque. E tração integral. Em questão de conforto. Já entrega controle automático de velocidade. Controle de velocidade adaptativo. Banco do motorista com ventilação. Então o carro já é bem completo. Esse SUV hein pessoal. Vários itens de segurança. E é um belíssimo SUV. Estamos falando de um Toyota. De 204 cv. De potência. Com 50,9 kgfm de torque. E aí. Na sua opinião. Vale a pena. De ter uma nave dessa. Na sua garagem. Mesmo no valor. De 383 mil reais. O que você compraria nesse valor. Por gentileza. Deixa no comentário. A sua opinião. O que você compraria nesse valor. Ou se você iria de SW4 versão SRX. Espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo. Se você for novo. Por gentileza. Já se inscreva. Deixa seu like. E seu comentário. Vou ficando por aqui. Deixa na descrição do vídeo. O telefone dos consultores de venda. Se caso houver algum interesse. Por um dos carros da Toyota. Você terá um bom atendimento. Vou ficando por aqui. E aguardo a todos vocês. Para o próximo vídeo. Aqui no canal. Valeu. Fui. E aguardo a todos vocês. E aguardo a todos vocês. Obrigado.